Para você que acompanha o Facebook da Rádio Estação FM, imagens ao vivo aqui da Avenida Raul Giacomone, onde aconteceu um acidente agora há pouco, envolvendo também aí um veículo Ford K, movimentação aqui dos bombeiros SAMU, tem uma pessoa gravemente ferida, está sendo atendida nesse momento pela equipe dos bombeiros ontários de SAMU, ele teria perdido o controle na Avenida Raul Giacomone e caído ao lado aqui de uma propriedade onde tem esse túnel aqui, que passa por baixo da Avenida Raul Giacomone. Pessoal, preocupação, movimentação intensa aqui do Corpo dos Bombeiros e a equipe do SAMU, uma pessoa gravemente ferida, repito, teria perdido o controle na Avenida Raul Giacomone e caído aqui ao lado dessa propriedade, desse túnel que dá o acesso por baixo aqui da Avenida Raul Giacomone, onde teria caído esse veículo um Ford K, segundo informações, uma pessoa gravemente ferida, que está sendo atendida pelo Corpo dos Bombeiros e também a equipe do SAMU fazendo esse atendimento. Primeiro atendimento aqui no local, para você que acompanha a programação da Rádio Estação FM e também o nosso Facebook, claro que a gente vai divulgar ainda a placa do veículo, as placas aqui a gente preserva, o pessoal também fazendo esse atendimento, a gente também vai preservar a vítima, o pessoal vai fazer a retirada dessa pessoa do veículo, aí você acompanha a movimentação intensa também da equipe do SAMU, Bombeiros Voltares, Brigada Militar e chega também aqui no local do acidente. O pessoal está fazendo a retirada do condutor do veículo, Brigada Militar também já está aqui no local, a gente acompanha as imagens, ele teria perdido o controle, repito, aqui na Avenida Raul Giacomone e caído com esse veículo, um veículo Ford K aqui nessa propriedade. Se acompanha aqui ao vivo nosso Facebook, o pessoal da Brigada Militar também fazendo o trabalho aí, verificando esse veículo para fazer a identificação. Um veículo Ford K, onde o condutor ficou gravemente ferido e está sendo levado para o Hospital São Roque aqui de Carlos Arbosa. Ele trafegava pela Avenida Raul Giacomone e nesse ponto, aí no que está esse cidadão, camisa verde, teria perdido o controle e caído nessa propriedade com o seu veículo. O veículo está aí, ficou capotado. Quando a gente chegou no local, o condutor estava com parte do corpo para fora do veículo. Daqui a pouco mais informações, mais detalhes, se acompanha no nosso site, no estacionfm.com.br e na programação da rádio Estação FM.